A LG está sempre inovando no mercado brasileiro com uma gama variada de produtos, desde smartphones a televisões e notebooks. Explore as últimas inovações tecnológicas da LG que prometem transformar seu dia a dia com conveniência e eficiência. Os smartphones LG combinam design elegante e tecnologia de ponta. Modelos como o LG G9 oferecem telas vibrantes e câmeras de alta qualidade. Ideais para capturar momentos especiais. Com recursos avançados, essas TVs proporcionam uma experiência de visualização imersiva, perfeita para filmes e jogos. Descubra modelos que se adequam a qualquer ambiente e necessidade. Os notebooks LG são sinônimo de desempenho e portabilidade. Com processadores potentes e design leve, são ideais para quem busca eficiência em qualquer lugar. A bateria de longa duração garante horas de uso sem preocupações. Na loja oficial LG, encontre produtos originais com benefícios exclusivos. Garanta suporte direto da marca e descubra uma ampla variedade de opções para todas as suas necessidades tecnológicas. Aproveite as promoções da LG para adquirir produtos de alta qualidade a preços especiais. Economize em smartphones, televisões e notebooks com descontos imperdíveis. Fique atento às ofertas e transforme sua experiência tecnológica. Adição Muki e Kati Perfaitich.